O secretário de obras do município de Rolim de Moura, Ezequiel Cassol, foi convidado a dar explicações com referência aos trabalhos realizados pela secretaria, especialmente no tocante, a recuperação de estradas e pontes danificadas com a ação das chuvas, que tem caído fortemente na região. Ainda segundo o secretário Ezequiel, são muitos os trabalhos necessários nesse momento, já que várias linhas vicinais se encontram com vários problemas que vão desde a conservação da via até a reconstrução de pontes e bueiros que foram danificados com a ação das chuvas. Conforme a estatística do próprio secretário, foram 21 pontes nas linhas vicinais, não se contando os travessões que foram danificados. Dia 21, ninguém esperava, quando estava amenizando os problemas, veio outra chuva. Mesma situação, conseguimos não amenizar tudo, mas já estavam vencendo. No dia 19, nós estivemos na linha 188 aqui, até falei para o Neguinho, Neguinho na ponte é encarregado das pontes. Falei, vamos fazer a ponte da linha 188. Coloquemos uma reta de um lado e outra do outro. Como ali já está licitada uma ponte de concreto, eu falei, não vou fazer no mesmo rumo, para ter que desmanchar ela com 60 dias. Peguei e coloquei uma equipe, vamos fazer a ponte, vamos desmanchar a cabeceira, vamos fazer ao lado. Para quê? Para servir para o pessoal ir andando, saindo, dando direito de ir e vir. Mas ninguém esperava, dia 19 mesmo começou a chover e não parou mais. Dia 21, estava tudo alagado. A gente correu quanto tempo, o que eu fiz? Olhei, 196. Da 200 para 208, quantas semanas não ficou ilhado lá? Eu fiz os travessão, o pessoal que mora lá no fundo, poder sair. A 196 ainda tinha a salvação da ponte de madeira do travessão, da 92 para 196. O pessoal ali está sofrendo. A ponte de 96 já tinha ido embora. A gente arrumou o travessão. As reclamações do secretário de obras não param por aí. Segundo ele, todos os bairros da cidade foram afetados. Assim como todas as linhas vicinais. Mas não deixa muita esperança para a população ao dizer esses problemas só serão amenizados quando parar as chuvas. Levou, levou pareio, pontes. Ao total aqui, que está aqui hoje, na minha folha, 21 pontes de linhas. Fora travessões, fora bueiro e fora a cidade. No Rio Bambu, se ficar a ponte de hoje, porque ninguém vê a ponte lá, da chuva de ontem. Se ficar, é a ponte da 204. Se ficar. Porque o resto são tudo ponte. Aproximadamente 50 metros. Bate estaca. Não é ponte de você pegar de manhã cedo, entrar nela e de tarde liberar. É ponte que demora 15, 20 dias, até mês de serviço. O município, hoje, ele foi muito castigado. A gente está fazendo o possível e o impossível para tentar dar o direito de ir e vir. Priorizei de novo as linhas que não estão tendo acesso. Que não estão tendo acesso. O pessoal sair. Tem moradores que estão saindo por Santa Luzia. Porque ponte, bueiro, ponte de concreto e aço. Lá da ponte de concreto, a linha 92, a cabeceira dela arrancou, que é de concreto. Imagina-se de madeira. A linha, ali, vocês podem ver na RO 010, aquela casa de frente, o Minerva. O pessoal que mora ali há 40 anos. Nunca foi água na casa. Esse ano chegou a um metro e meio.